Música Início Igreja Sagrado Coração de Jesus Becora, Hariho Talitahan Comissão Organizadora da Inauguração e Igreja Sagrado Coração de Jesus Becora Inauguração e Igreja Sagrado Coração de Jesus Becora, Hariho Talitahan Maibê João Baptista Actuir, Ohinloron Sarani Paróquia Becora Agradecer também a Igreja Becora na fila Kona, Bauma Mutim Pulo 69, quando há o Tauai em Hedili, lutar estudante, há uma escola em Hedili Há uma escola, mas agora é o Parlamento Nacional de Huy Depois muda o Bairro Liceu, agora o Ender A primeira vez estava, né? Uma creia ainda, né? Um atalho Domingo, a mesma missa Um atalho Nelar, né? Mas tá o cimento, o cimento bem, né? Maibê Corrigoro Com dedicação Com boa vontade Boa fé Amo Guilhermino Ronei Kipatoma Itabelare Katak Igreja Ohinloron Na vida Além de, né? Diamantino Conceição Fátima da Silva Nudarbei Oan Hussirainain Nebe oferecerai Rodehari Igreja Becora Nehateteng Uma talitahan Nebe comissão organizadora Temine E remomento Neba Haribafatin Doutrina Nian No residência Bapároco Amo Guilhermino Ronei Amo Guilhermino Ronei Kipatoma Amo Guilhermino Ronei Kipatoma Amo Guilhermino Ronei Kipatoma Se você participa em Miss Caliçóale, a gente vai reconhecer a gente. A gente vai fazer uma empresa, o pessoal vai fazer uma empresa completa, tanto em que se ajudassem a fazer foto. A gente vai fazer foto e a gente vai reconhecer a gente. Mas se juntar em uma empresa, a gente vai fazer o crédito, a gente vai fazer a gente fazer a gente para fazer a gente, vamos continuar com a gente. A construção é a linha de coordenação de um dia que é a partir. A sua жизнь, a minha irmã, e com a sua 얘�ada, ela e com andando suas mãos. Lucrecia Abakun, Jacinto Fuka, Diamen.